Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. O cuidado com a saúde mental reflete nas demais áreas da vida. E mais do que nunca, exige um acompanhamento, atenção e seriedade. O entrevistado de hoje se capacitou e deu o melhor de si. É por isso que hoje é um grande líder na área da medicina psiquiátrica. Autor de vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Samuel Robson Moreira Rego nasceu em Teresina. Sua vida escolar teve passagens pelo Colégio Dom Barreto e Colégio de Ocesano. Na vida acadêmica e profissional, possui graduação no curso de medicina pela Universidade Federal do Piauí, no ano de 2004. Residência médica em psiquiatria pela UFP, em 2008. Especialização em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo, em 2009. Além de fellow em neurociência, pelo Wine State University, em Detroit, nos Estados Unidos, no ano de 2011. Sua maior qualidade é o Censo de Justiça. E atualmente é presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí. E atende em conceituada clínica na Zona Leste, ao lado de competente corpo clínico. E é com Samuel Moreira que eu converso agora. Bom dia, Samuel. Bom dia. Uma alegria poder contar a tua história aqui no nosso programa, no Líder Piauí. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui participando do seu programa. Poder aqui compartilhar com as pessoas um pouquinho da nossa história. Isso é importante. Olha, nós temos como missão aqui, durante o programa, mostrar um pouquinho da tua trajetória. Para que o nosso telespectador perceba um caminho de sucesso para alcançar o que talvez você tenha alcançado. Você se considera uma pessoa hoje de sucesso? E o que significa sucesso para você? Eu me considero uma pessoa de sucesso e sucesso para mim é exatamente você conseguir viver daquela forma que você acredita ser a forma certa. Você viver em paz consigo mesmo. E você conseguir, dentro das suas possibilidades, conseguir levar uma vida com qualidade de vida, com satisfação. E acima de tudo, com felicidade. Eu acho que sucesso, acima de tudo, é a felicidade. Legal. Isso, obviamente, faz parte de uma escala de valores que você possui. Valores esses que você foi, ao longo da sua vida, constituindo essa escala de valores. Vamos falar um pouquinho da tua infância. Como é que foi a tua infância? Foi uma infância onde o que você fazia? Você já era um líder nessa fase da tua vida? Eu nasci aqui em Teresina. A minha mãe era fiscal, auditora da fazenda, meu pai militar do exército. Duas pessoas bastante tradicionais, então, que puderam me dar uma educação bem pautada nos valores morais. E estudei no Dom Barreto, desde cedo, até finalizar o primário. E eu me recordo uma história, na verdade, eu não recordo, a minha mãe me conta essa história. Que quando eu tinha oito anos, fazia o segundo ano primário, uma professora chegou para ela e disse assim, olha, o seu filho nasceu para ser um líder. E quando minha mãe estava finalizando o curso de Direito, ela estava grávida de mim. Então, ela sempre diz, olha, o Samuel começou a estudar ainda na barriga. Eu sempre gostei muito de estudar. Essa sempre foi o que eu me dediquei, desde muito novo. Sempre gostei muito da leitura, sempre gostei muito de entender os mistérios da vida. O que você lia nessa fase? Olha, com 14, 15 anos de idade, eu já lia Freud. 14 anos lendo Freud? Já lia Freud e já conseguia entender muita coisa. Já conseguia decifrar esses mistérios das relações humanas. Na verdade, acima de tudo, eu sempre me interessei mais do que pela própria mente, eu sempre me interessei pelas relações humanas. Isso realmente é o que mais me preenche. Desde muito cedo você já buscava isso. E, obviamente, você é um jovem de 14 anos, lendo Freud, comparado aos outros jovens que estavam ao seu lado, era um pouco diferente. Com certeza. Como é que você era considerado? O que você ouvia dos seus amigos nessa fase? É, mas uma coisa interessante, eu não... Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, né? Então eu conseguia separar aquele meu mundo particular daquele mundo social. Eu percebia essa diferença. É uma boa estratégia. E eu não levava aquele mundo psicológico para fora. Eu guardava, eu internalizava muito aquilo. Então, dentro do colégio, eu era uma criança normal. Você já fazia isso de maneira consciente? Já, consciente. Já fazia de maneira consciente? Exato. Se você fazia isso de maneira consciente, essa separação dos mundos, você conseguia transitar bem com os colegas, de maneira extrovestida, mas no seu mundo, particularmente, você acabava mergulhando um pouco na questão psíquica, nas relações humanas. Era realmente uma dualidade aí, né? Quando eu resolvi fazer psiquiatria, muitas pessoas questionaram por quê. Mas você vai fazer psiquiatria? Você não tem nada a ver com psiquiatria. Você é uma pessoa que está muito ligada em outras questões. Lá no Diocesano, eu era organizador de gincana, já desde novo, eu sempre gostava de estar nesse ambiente. Então as pessoas, elas não conheciam esse meu lado mais subjetivo, esse lado mais psicológico, que realmente ele já vinha desde muito cedo. Você aprendeu, acho que aprendeu isso com quem, Samuel? Sinceramente... Você teve algum professor nesse sentido? Alguém que te inspirou a fazer isso? Porque isso é uma estratégia. Na verdade, a minha grande inspiração foi o meu avô materno. Por incrível que pareça, é uma pessoa analfabeta, um agricultor, em que eu tive uma relação muito próxima, muito forte com ele, desde criança, na cidade de regeneração, que é de onde ele vem, de onde ele vinha. E ele tinha uma sabedoria intuitiva muito grande, uma coisa realmente fantástica. Não teve a oportunidade de estudar, mal saber escrever o nome, aprendeu a fazer conta e ele montou um engenho de cana-de-açúcar, produzindo uma guardente chamada guardente tucano. E ele cresceu, conseguiu formar os nove filhos. E essa sabedoria que ele transmitia para a gente, exatamente sobre a vida, é uma coisa que me marcou demais. É uma coisa que eu digo, o meu avô era um doutor da vida. Eu sempre me emociono um pouco, assim, ao falar dele, porque realmente é uma marca que eu carrego comigo sempre. Você consegue se ver, em alguns momentos, tendo os mesmos comportamentos que ele tinha? Olha, hoje eu tenho um... o meu hobby é criar cavalos. Eu tenho uma paixão por cavalos também, que é uma coisa um pouco, assim, inexplicável. Uma grande paixão. E sem dúvida que vem dessa época. Sempre eu digo, quando eu estou em cima de um cavalo, é como se meu avô estivesse ali cavalgando do meu lado. Eu sempre sinto a presença dele ali, junto comigo. Sempre, em todos os momentos. E em alguns instantes a gente chega meio que conversar. É uma coisa um pouco surreal, mas quando eu estou com alguma dificuldade, quando eu estou com alguma dúvida, às vezes eu pergunto a ele. Eu vou, o que você faria se você estivesse nessa situação? E às vezes ele me responde num sonho, ou em algum momento vem aquele insight. E eu tenho essa conexão psicológica com ele muito grande. Muito forte. Então, ele foi o teu grande herói? Um dos, né? Um dos, obviamente, claro. Meus pais também foram duas pessoas muito marcantes na minha vida. Tanto o meu pai como a minha mãe. O meu pai, apesar de ser militar, é um filósofo, uma pessoa muito estudiosa. E hoje eu também tenho essa grande atração pelo conhecimento filosófico como herança também de meu pai. Meu pai é realmente um grande leitor, um grande estudioso, uma pessoa muito culta. Não tem aquela cultura, digamos assim, institucional, porque também nem faculdade não fez, mas a cultura da leitura, do conhecimento, da sabedoria. Do autodidatismo que acaba construindo muita coisa. Nós estamos vendo agora, está muito em voga essa questão da filosofia. Acho que a filosofia está vindo para encher aí uma lacuna e muitos estão buscando isso. Vinde os grandes filósofos hoje brasileiros, o Karnal, o Mário Cortella, o... Na verdade, a filosofia é você ser amigo da sabedoria. Claro. Então hoje o que as pessoas mais buscam é o conhecimento, e principalmente o autoconhecimento. Isso é fundamental. Vamos voltar um pouquinho na tua história, tá? Dentro do nosso programa, nós temos o quadro Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. Roda da Vida é uma oportunidade onde a pessoa fazendo, preenchendo, a Roda da Vida consegue se enxergar em vários aspectos da própria vida e se dá nota. Então nós vamos para um break, mas antes eu vou pedir para você preencher a tua Roda da Vida para a gente voltar e comentar um pouquinho do resultado da tua Roda da Vida. Tá combinado. Tá bom? Você que está nos assistindo, continue com a gente nesse bate-papo de hoje, muito informativo, interessantíssimo, pelas estratégias aqui do Samuel. É rapidinho. Tchau. 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 Tchau.